Música São tipos de armadilitério, é a nossa música Cantamos e dançamos como se fosse a última vez Último olhar, último toque, último beijo Estás linda, o teu vestido Da cor do vinho que enche os copos Aquece o chão de pizzas e que lembra-me arrasar Todas as razões Estás preparado aqui Estás preparado aqui Estás preparado aqui Eu quero tanto parar aqui Os olhos param em ti, em mim Enquanto preenchemos o espaço vazio Impossível de preencher por alguém que não nós Não nós Preparar aqui A questão de parar aqui Preciso preparar aqui Preciso preparar aqui Se eu não pudessem ter por mim 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 Eu quero tanto parar aqui Falha, falha Eu quero tanto parar aqui Falha, falha, falha Se eu não pudessem ter por mim Se eu não pudessem ter por mim Se eu não pudessem ter por mim